E eu quero ouvir minha comunidade cantando A nossa é o Carlos Como é senhor? O meu coração se abrigou em flor Tu és o pavilhão do amor O meu coração se abrigou Tu és o pavilhão do amor Olha essa parte abertou A saudade abertou E eu vou ter, e eu vou ter Pra deitar na seu lado Opa, opa Calma na garganta Não tem que se zaga Vai sentir um balanho Hoje é você Mas corre na chama Esse sangue bebê O que me faz esconder E o que me faz, o que me faz É pra cá, o encanto Eu fiz nesse barulho Eu vou por aí A lista se é isso aí Eu quero ouvir minha comunidade O que me faz, o que me faz O que me faz, o que me faz É pra cá, o encanto A regência continua Amor, amor, amor Sou teu poeta Rádio no peito e diz O meu coração se abrigou Tu és o pavilhão do amor O meu coração se abrigou Tu és o pavilhão do amor Quem quer ser campeão, dá um grito aí Chegou o nosso dia Chegou o nosso momento Vamos provar Que a Estácio vem pra ser campeã do Carnaval Vamos com tudo Vamos nessa Com a força da nossa comunidade Alô, abenço do Samba Alô, abenço do Samba O nosso momento Se está onde sai Tez onde sai De paz Que me faz Fim Vamosmos CMY Oh, 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 oh Vovó Camila 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.